Vamos lá pessoal, se inscreva aí no canal Amigos da Embolada e agora eu vou cantar aqui A sua mão eu aperto, se de mim não chega perto Não quer me dar atenção, se tu me der um empurrão Eu to ofereço uma feira, se tu der-me uma rasteira Cubro você na lapada, se tu der-me uma facada Cubro você na pedida Tá cansado de dar encantadoria Onde nem pode passar por cima de mim Se você é cantador e nem pense que tem razão De bater no seu irmão e para tirar seu valor Eu não vou mudar de cor e nem errar o meu caminho Eu sou um calçarino que me risco Vou brincando, ajeitando e me riscando Com meu pé com o cangarinho Mas você diz que tá cansado de dar encantadoria Só nunca pode nem pode passar por cima de mim E você diz que tá cansado de dar encantadoria Só nunca pode nem pode passar por cima de mim Mas por mais que tenha dinheiro Duvide escapar da morte Por mais que alguém tenha sorte Num acerto o tempo inteiro Por mais que seja ligeiro Num pulo igual saguim Por mais que a mãe seja ruim Filho não quer que ela morra E por mais que o conquista corra Só chega depois de mim E você diz que tá cansado de dar encantadoria Essa nunca pode nem pode passar por cima de mim Não diz que é cantadoria Que tem a vida automática Que tem uma vida prática para mostrar meu valor Eu não vou mudar de cor e nem pegar minha questão E eu tenho condição de cantar morto no risco Tá cansado de eu envolvido Já tô cansado de dar encantadoria Mas você diz que tá cansado de dar encantadoria Só nunca pode nem pode passar por cima de mim Meu padre inciso dizia que agora no fim da era Se soltava desta fera Lubisome aparecia Até a mercadoria E a pá mais um valor Quero dizer o senhor Tenha cuidado na ronda Quem tiver criança esconda Que o Papa Figo chegou E você diz que tá cansado de dar encantadoria Essa nunca pode nem pode passar por cima de mim Não pense que eu sou aquele que você fez o que fiz Dizendo que era feliz quando eu montava treino Sou positivo a dizer e agora eu tenho caminho Vou entrar devagarinho pelo que aconteceu O Lubisome sobeu a desta fera com garim Mas você diz que tá cansado de dar encantadoria Mas não me dá ninguém que tá te ensinando em mim Não vai pensar que eu sou canário de Pernambuco Que você deixa maluco quando vão fazer um show Você nunca faz um gol Navarra que eu sou goleiro Se jogar de artilheiro Se fizer um gol é contra E comigo você encontra a tampa do tabaqueiro E você diz que tá cansado de dar encantadoria Essa nunca pode nem pode passar por cima de mim Canário eu já sei qual é o seu resultado Depois dele tá pedrado só do canário do rei A lei eu faço pra ser e já se vale a sua pena O trabalho fica a pena Eu fui esse direitinho Quando eu pego um sandarinho Arranco pena por pena Você diz que tá cansado de dar encantadoria Mas não tá ligado a ninguém que já bateu longe de mim Você diz que tá cansado de dar encantadoria Mas não tá ligado a ninguém que bateu sobre a mim Pode aparecer no mundo, planeta no infinito Cometa, meteorito, materraso, largo fundo Em milímetros de segundo Maior vivente nascer Outro mundo, outro ser Pode até eu vir, avim Mas conquista pra dar em mim Vai ser vim de aparecer Você diz que tá cansado de dar encantadoria Pois não nunca pode nem pode passar por cima de mim Mas não tá ligado a ninguém que chega a bater em mim Eu cantei com o barra do dia Com o chechel da engazeira Junta a ruxa e no pereira Estrela da poesia Lua nova, melodia Com estrela em café Eu já cantei com o dedé Manga rosa e polegada Pra essa nega safada Querer pisar no meu pé Você diz que tá cansado de dar encantadoria Só nunca pode nem pode passar por cima de mim No narinho você não pode Que é a tua condição Que é daqui do meu trabalho Me resta no meu bigode Canta comigo quem pode Muito denunciador Eu vou dizer o senhor Se não sabe como liga Se não aguenta contiga Eu vou chamar beijador Mas você diz que tá cansado de dar encantadoria Mas você diz que tá cansado de dar encantadoria Mas você diz que tá cansado de dar encantadoria Mas você pode Mas não pode passar por cima de mim Mas se tu canta de improviso Então canta decorado Se remexa pra meu lado Force no seu juízo Não pisa onde eu piso Não pago um verso que eu faço Traço do jeito que eu traço Se você se declara Que meu revólver dispara Carreirão no teu espinhaço E você diz que tá cansado de dar encantadoria Só nunca pode nem pode passar por cima de mim Aprenda a cantar de bem Faça tudo que eu faço Diga tudo Quando você faz Sua gente Faça um porém Agora cantando bem Tua sua liberdade Eu tenho a capacidade De mostrar com mais carinho Fazendo a canarim Com seis anos de idade Mas você diz que tá cansado de dar encantadoria Mas não pode passar por cima de mim E pra você não se servir Nunca mais se pabular Vou fazer você pegar Seu bandeiro e inculir Pra chave estar de ouvir Porque eu nasci com dote E cantador pichote Só canta pornografia É hoje que eu passo o dia Montado no seu cangote Você diz que tá cansado de dar encantadoria Eu só nunca pode nem pode passar por cima de mim Eu vou dar com uma lapada Agora no seu pé do vídeo Se você já estendido na primeira situada Aí disse camarada Você pede na questão Todo pecado de mão De mostra o quadro É meu respeito Com a puta do seu jeito Num vídeo do meu favor Mas você diz que tá cansado de dar encantadoria Você morre mas não pode passar por cima de mim Mas você diz que tá cansado de dar encantadoria Você morre mas não pode passar por cima de mim Eu já vi cavalo bom Correr com medo de cela Já vi menina donzela Senti nois de batom Já vi som de acordeon Melhor do que bandolim Já vi motorista vim No detran passar no teste Só nunca encontrei a peste Pra não ter medo de mim Você diz que tá cansado de dar encantadoria Você nunca pode, nem pode passar por cima de mim Hoje tu tá aí cantando, encantado de respeito Que tá cantando zunguete, que só fica preparando Ajeitando, balançando, procurando, arrasando Vou pintar explicações, pecado, se quer cantar E quer que eu não te empurrar, a tua cara no chão Você diz que tá cansado, diz aí, canta do rio Você morre, mas não pode passar por cima de mim Mas eu sou canário valente, que nunca enjeitei parada Eu nunca tremia nada, perigo na minha frente Sou de uma raça de gente, que não tem medo de homem Cantador fraco, se some, sendo comigo encontrado E Caju tá assombrado, só em falar do meu nome Feliz, tá cansado, me dá encantador Eu só nunca pode, nem pode passar por cima de mim Você tem a condição de cantar por cima de mim Dizer que tá mais feliz, canta da canção Canta boitumão, canta tudo o que quiser A ideia e o estado, vou mostrar o resultado Cantar com todo o estresse Eu sei de que tá cansado, diz aí, canta do rio Você pode, mas não pode passar por cima de mim Mas eu sei de que tá cansado, diz aí, canta do rio Você pode, mas não pode passar por cima de mim Tchau, 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 tchau Tchau, tchau